Ora viva malta, cá estamos então para mais um vídeo de UEFA Euro 2016, Adrenaline XL. Hoje vamos fazer aqui uma investigação assim, misturada também com como se fosse um jogo também. Vamos então tentar descobrir quais cartas, quais os tipos de cartas é que vamos conseguir dentro de saquetas. Primeiro de tudo, convém frisar que tem que ser de um produto selado. Não pode ser saquetas, por exemplo, ah vou só isso aí, digamos que o jogo que eu estou a tentar aqui fazer já não funciona. No entanto vou tentar então descobrir aqui através deste produto, aqui é uma blaster box, contém, eles dizem aqui que contém 5 saquetas, mas afinal contém 8 saquetas, o que é ótimo aqui para também esta investigação. Vamos então aqui abri-lo, portanto eu tenho aqui como podem ver 6 tipos de cartas, digamos que vamos aqui numerá-las de 1, 2, 3, 4, 5, 6, portanto isto são os tipos de cartas diferentes que a Panini produz, podemos chamar-lhe assim. Portanto aqui as Passion and Pride que podem também ser também teammates, depois temos aqui os Top Jewels, vocês conhecem este tipo de cartas através daqui desta coisinha verde. Depois temos aqui os Team Logos, que é aqui uma especial que eu não consigo nem descrever, é muito, digamos, muito lisa. Depois temos aqui os Game Changers, também onde estão os Legends e isso tudo. Então também assim, parece assim um bocado também, que é uma superfície assim um bocadinho lisa, assim, se calhar muito suave. Depois temos aqui esta do Bailey, esta aqui vocês conhecem muito bem, dá para ver que tem aqui estas riscazinhas aqui na diagonal e depois por fim os Inventiveness, que também são como os Time Machines que têm, já agora, têm aqui esta rugosidade que é muito fácil, muito fácil de ver também. Portanto, dividido em 6, eu vou tentar dizer-vos, não, mas vou tentar adivinhar quais as cartas que vão sair. Não posso dizer-vos que, por exemplo, vai ser um Top Jewel, não, vou-vos dizer que sai uma carta deste tipo, ou uma carta deste tipo, ou uma carta deste tipo. Portanto, vamos aqui ver, vamos aqui tirar as coisinhas. Tem aqui, pois, as taxas limitas, isso vocês também já viram no outro vídeo. E temos então aqui as saquetas. As saquetas, muito importante, convém retirá-las pela ordem. É muito importante, porque senão, obviamente, que eu não consigo andar aqui, eu não sou adivinho. Portanto, temos aqui o Lewandowski com o Modric, Bale com o Ramos, o Hazard com o Ibra. Depois, novamente, o Lewandowski, Bale, Hazard, Lewandowski, Bale. Portanto, em princípio, está tudo como eu pretendo. Vamos então aqui começar. Eu, primeiro de tudo, obviamente, porque eu, como eu disse, não sou adivinho, vou ter que abrir esta sem saber o que é que vem aqui dentro. Portanto, vamos já começar. Já agora, para todos vocês que querem saber de rácios e isso tudo, não é? Já sabem também como é. Também vamos aqui focar melhor para as cartas saírem bem. Mais uma vez, não garanto nada, malta. Não garanto mesmo. É uma coisinha que eu estou aqui a experimentar. E, portanto, vamos lá. Portanto, já agora vamos fazer como se fosse uma abertura, não é? Miguel Voso, do Portugal. Depois o Ashley Williams, legal. Depois temos aqui a primeira especial. Esta, então, Robby Keane será uma carta como um Game Changer. Portanto, eu vou colocar lá aqui. Portanto, digamos que saiu uma carta 4. Depois aqui o Key Player, carta. Isto aqui é como se fosse também do mesmo do Passion and Pride. Porque os Key Players, posso-vos dizer, que são impressos na mesma folha que o Passion and Pride. Depois, de resto, temos aqui um Dynamo. Dois Dynamos, aliás. Florenzi da Itália e o Guerra da Hungria. Portanto, com este ponto de partida, eu já vos posso dizer mais ou menos o que é que vem agora a seguir. Posso até já dizer de onde é que vem, por exemplo, a Inventive. Mas vamos por partes. Vamos já agora para a segunda. A segunda, o que é que eu vos posso dizer? Deixem-me lá ver. A segunda, em princípio, terá uma carta deste tipo. E uma carta deste tipo. Ou seja, ou sairá um Top Joer, ou um Goalstopper, ou um Teams, que tem aquelas... Estas riscas verdes, como podem ver, que é esta coisinha verde. E também vai sair uma destas. Portanto, esta saqueta tem duas especiais. Vamos lá ver se tem razão ou não. Ah tá, posso não ter. Atenção. Portanto, começamos com o Burak El Masse, Goal Machine da Turquia. Depois o Team Mate, Rubocan. Cá está, como eu disse, folha número 2, digamos assim. Então saiu um Top Joer e agora suponho que vai sair uma número 3, que será então um Team Logo, Next Generation, ou deixem-me lá ver quais é que são as outras. Ah, uma Eleven. Eleven, Team Logo ou Next Generation, a próxima. Cá está. Portanto, uma Eleven da Bélgica. Fixo. Já agora, muito fixe estas cartas. Estas cartas também são das minhas favoritas. Uma grande ideia da Plane. Grande ideia. Mas vamos colocar aqui. Portanto, a primeira, em princípio, já está. Pronto, exatamente. Portanto, a primeira está acertada, digamos assim. Vamos agora a esta. Esta será a terceira. Portanto, esta não terá um... Ou, por máximo, terá um Passion and Pride. E vai ter uma destas. Uma destas aqui de... Como é que eu ia dizer? Nesta de diagonal. Aqui este holograma, lá como é que se chama este tipo de efeito. Portanto, primeiro que tudo, vamos colocar aqui. Portanto, já sabem. Aqui, primeiro, teammates. Hoban. Depois, o Grandfist. E a mascote. Esta carta, por acaso, não me interessa muito. Mas podem ver. Lá está o tal efeito, como eu disse. Exatamente. Esta aqui na diagonal. É o efeito aqui com o mobile. Portanto, como se fosse número 5. E agora, em princípio, verá uma teammate. Ou uma... Desculpem. Um key player. Ou uma Passion and Pride. Infelizmente, é um key player. Agora, é melhor se fosse uma Passion and Pride. Portanto, vamos deixar aqui. E vamos deixar também esta aqui. E, de resto, tudo teammates. Já agora. Sig Torsen e Kadlec. Portanto, duas tentativas. Duas corretas. Vamos agora à terceira. Portanto, o máximo que posso fazer é 7. Já que a primeira não foi. Esta, o que é que esta vai trazer? Esta já agora. Lewandowski e Modric. Mas isto não tem nada a ver. Não se preocupe. Não tem nada a ver com o facto de vir uma sequeta Lewandowski. Isto tudo não tem nada a ver com isso. Portanto, agora virá... Se não me engano, esta vem com duas especiais de novo. Virá com uma deste tipo. Uma do tipo 3. Digamos assim. Ou seja, Eleven Team Logo ou... Qual é que é a outra? Desculpem lá. Eleven Team Logo ou Next Generation. Double Trouble. Eles são iguais, vá. E também vem com uma destas. De uma... Digamos, ou uma Legend. Ou uma Game Changer. Ou uma Expert. Portanto, vamos aqui começar. Já sabem. Tipo 3, tipo 4. Vem aqui dentro. Vamos lá ver se tenho razão. Portanto. Denisov. Lenjani. E olha, uma Expert. Portanto, tipo 4. Cá está ela. Podem ver que é o mesmo tipo. Apesar de serem diferentes. Aliás, estão aqui os 3 tipos diferentes que podem vir. Já agora, para vos mostrar. Temos então aqui a Game Changer. Podem ver aqui o efeitozinho, não é? Robby Keen. Podem ver também o efeito. E... Casilhas. Expert. Portanto, cá está ela. E agora a próxima será até uma destes tipos. Tipo 3. Portanto, Eleven. Next Generation ou Team Logo. E... É uma Next Generation, não é? Uma Double Trouble. É igual. Portanto, é a mesma coisa. Vêm juntas também. Next Generation e Double Trouble. Portanto... Cá está. Vamos deixar tudo aqui. Agora as duas... Team... Team Players. E pronto. Vamos deixar aqui as coisinhas. E... Também já... Estas duas já tinha mostrado, não já? E pronto. Portanto, 3 chaquetas. 3 acertadas. Em princípio, isto está a correr bem. Vamos agora à seguinte. Agora, esta é a verdade. Esta... Não esqueci de dizer. Esta... O que é que esta traz? Ah... Esta traz uma deste tipo. Do verdinho. Digamos assim. E traz uma deste do... Daqui lá está. Deste efeito do holograma. Portanto... Tipo 2. Tipo 5. Esta é das melhores saquetas. Digam-me já. Saquetas deste tipo são das melhores. Portanto... Começamos com... Oi. Começamos com o Rodrigues. O Glick. E cá está. Tipo 5. Como eu disse. Portanto, um One to Watch. Andone. Há vários tipos. Se vocês virem há pelo menos aí umas 5 categorias com isto. Pois além da mascota. Do troféu. E isso tudo. Mas o logotipo, por exemplo, já é do tipo 2. E a segunda. Cá está o tipo 2. É o Top Joer. Do Lewandowski. Portanto, mais um Top Joer. E pronto. Portanto, quarta saqueta. Quarta tentativa correta. Vamos deixar aqui. E já agora. Teammates. Não mostrei. Mas está aqui. Klein. Vida. Glick. E Rodrigues. Depois. Vamos então aqui para a quinta. Esta é uma saqueta que traz um Inventiveness. Ou um Time Machine. É uma delas. Ou Inventiveness. Ou Time Machine. E traz ou uma Passion and Pride. Ou um Key Player. Portanto, esta é fácil de decorar. Portanto, vamos lá. Ledley. Suzukala. E carta ao contrário. Vê-se logo também. É uma Time Machine. Quase certeza. Cá está ela. Ebrahimovic. Da Suecia. Fantástico. Não é? Muito bom. Portanto, tipo 6. Como eu tinha dito. E agora vem o tipo 1. Que é uma Passion and Pride. Ou é Passion and Pride. Ou é Team Mate Key Player. Portanto, cá está ela. Da Suíça. Mais uma. Portanto, 5 saquetas. Agora o resto. Escobácio e Ramos. 5 saquetas. 5 detetivas certas. Está correndo muito bem mesmo. Vamos agora a esta. Esta. Vai trazer novamente uma Passion and Pride. Ou Key Player. E traz uma destas aqui. Deste efeito na diagonal. Portanto, vamos lá. Esta já deve trazer um Key Player. Com a certeza. Querem ver? Era bom que trouxesse uma Passion and Pride. Portanto, temos aqui o Mac. O Goal Machine do Kau. E cá está. Olha uma Friends and Foe. Cá está. Müller Lewandowski. Jogadores companheiros no Bayern. Mas agora vão-se afrontar no Europeu. Portanto, lá está. Tipo 5. E agora vai sair uma Team Mate Key Player. Cá está ela. Está até ao contrário de tudo. Stepanenko. Portanto, vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui. E pronto. E agora? Falta apenas uma. Esta. Conterá dois especiais também. Portanto, voltamos aos dois especiais. E será do tipo 3 e do tipo 4. Portanto, sairá ou uma Team... Deixem-me lá ver. Estou sempre a confundir aqui. Sairá ou um Team Logo 11 ou... Next Generation Double Trouble. E aqui, sairá até um Expert Game Changer ou Legend. Vamos lá ver. Portanto. Portanto... Cá está. Há algo ali. Depois o Ozby Rackley. Cá está mais um Expert. Bem, isto é o... Para cá só sair um de um tipo. Sair do Expert. Portanto, primeiro saiu o Casillas. Agora saiu o Isaacson. Mas como eu tinha dito, tipo 4. Cá está ela. E agora vai sair uma do tipo 3. Que será esta. Next Generation Double Trouble. Ou Eleven. Ou Team Logo. E será uma. Next Generation Double Trouble. Esta é uma aqui. Double Trouble. Portanto, aqui está ela. Será então da República Checa. E terminamos então com o Cezalai e o Dragovic. Áustria. E pronto, malta. Como viram, não foi nada difícil descobrir então que tipo de carta é que sai. Mais uma vez, volto a dizer. Eu não sei qual é a carta em específico que vai sair. Não o peçam. Se os faltarem, imaginem. Ah, falta-me o Time Machine do Ibrahimovic. Consegues adivinhar? Não. Isso não consigo, obviamente. Mas já vos digo onde é que sai cada tipo. Portanto, há 6 tipos de cartas, digamos assim. E aí se eu consigo então dizer-vos que tipos é que sai. Porquê? Porque é sempre a mesma coisa. A panina e metem sempre os mesmos padrões. E basta um bocadinho de investigação. E facilmente se descobre quais os tipos que vão sair. E pronto, malta. Ficamos então por aqui. Espero que tenham gostado aqui deste videozinho. Eu gostei. Finalmente consegui fazer um videozinho deste. Em que consigo praticamente adivinhar. Adivinhar não. Sei exatamente quais é que são os tipos que vão sair. Isto não é mesmo uma adivinha. Não é um caso de sorte. É mesmo saber o que é que estou a fazer. E portanto, ficamos por aqui, malta. Espero que tenham gostado. Se sim, já sabem. Deixem aí o vosso gosto. Os vossos comentários também são sempre bem-vindos. Subscrevam o canal se ainda não estiver nem subscrito. E encontram-nos então em mais vídeos, ok? Fiquem bem e até a próxima. Tchau!